Bom, meus amigos, quem acompanha o nosso canal de vídeos aqui no YouTube já identificou que nós atingimos a importante marca de mil inscritos do canal. É uma marca que, embora seja bastante modesta em comparação a outros canais conhecidos aqui do site, para mim é uma marca muito marcante, muito importante, porque quando eu iniciei a postagem de vídeo-aulas aqui no YouTube, eu jamais podia imaginar que eu despertaria a atenção e interesse de tanta gente assim. E, por outro lado, ao ver, depois desse tempo todo, que todos vocês se interessaram pelas minhas discussões jurídicas, isso, para mim, é um sinal, uma mensagem de que o trabalho vem sendo bem feito, de que essas vídeo-aulas têm apresentado uma qualidade bastante satisfatória. Então, eu venho aqui agradecer a todos vocês que se inscreveram no site, que ajudam na divulgação das vídeo-aulas, e dizer que vocês podem ter certeza que cada inscrição que me foi notificada pelo e-mail serviu como um grande estímulo para continuar aqui trazendo vídeo-aulas, continuar melhorando a qualidade de edição, de áudio, de vídeo, e me anima cada vez mais a continuar aqui trazendo mais discussões jurídicas para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho